Gente, o Fórum E-Commerce Brasil está ficando incrível. A gente preparou para o dia 25 exclusivo para convidados. Vai ser a formação All Day. No All Day a gente vai tratar sobre temas que estão muito em foco, que são B2B, Marketplace, Serviços e Indústrias. Isso tudo de uma forma muito mais aprofundada. E nada melhor, depois de um dia inteiro de conteúdo intenso, a gente iniciar o nosso evento com um coquetel de boas-vindas. A partir das 17 horas, todos estão convidados para participar de um talk show com vários entrevistados pelo Marcelo Taz. E além disso, o Prêmio E-Commerce Brasil, entregue por Viviane Vilela e pelo Taz. Gente, sério, essa dupla é sensacional. Vocês não podem perder. E além dos auditórios de venda, gestão e tecnologia, que vocês já estão acostumados nos dias 26 e 27, vocês também vão poder usufruir do Espaço E-Commerce Brasil, da Casa Google e também de uma operação ao vivo da Privalha. Se você tem uma startup bem bacana e quer apresentar para a gente, você pode se inscrever no Demo Day, que vai estar rolando lá no dia, no fórum mesmo. E se você quiser ter um papo mais pessoal com algum dos nossos mentores, receber dicas e ajuda para o seu negócio, é só entrar no nosso site e agendar um horário. Para quem ainda não se inscreveu, é só entrar na descrição desse vídeo, clicar no link e se inscrever. Eu espero vocês no dia 25, 26 e 27 de julho, no Transamérica Expo Center. Até lá!